quem tá na mão aqui ó temebol galera no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma negociação perfeita já vamos negociar aqui antes de a gente começar esse vídeo clica aqui em inscrever-se nesse canal para que você não perca só esse negócio nós temos aqui vídeos constantes semanais e também uma coisa compartilha esse vídeo que tem muita gente fazendo péssimos acordos péssimos negócios porque não sabe avaliar o que significa nesse vídeo vai debater como que eu sei que eu fiz um ótimo acordo um ótimo negócio então vamos ao vídeo primeiro eu vou te trazer quais são os dois grandes objetivos de quando você está negociando um acordo ou algo com uma outra parte com outra pessoa e obviamente você preenchendo esses dois requisitos significa que você fez um acordo uma negociação entre aspas perfeita perfeita porque porque quando você cumpre esses dois requisitos quer dizer que você foi muito preciso que quando você só cumpre um se acaba perdendo o outro quando você cumpre o outro se acaba perdendo um só que às vezes só percebe isso às vezes com um pouquinho mais de tempo à frente por isso que agora você já vai estar no estado de alerta e esse é um tema que tá muito leio muito fresco agora na minha cabeça obviamente por eu eu tenho essa esse dna extremamente comercial então a musculatura bem já desenvolvida em mim mas essa semana no book na nossa plataforma educacional extremamente descomplicada foi o tema de uma maneira bem robusta na nossa videoaula enfim técnicas passo a passo um modelo para fazer eu para você aprender a fazer acordos de maneira extremamente eficiente e chegar ao tão sonhado sim de maneira extremamente profissional mas eu fiz questão de aqui no youtube trazer uma pincelada para te deixar sabe no mood de como porque as pessoas não tem nem a concepção de como ele sabe cai será que eu fiz um bom negócio será que fiz um ótimo acordo então eu já vou te trazer para gerar um valor que a minha missão sempre é contribuir então vamos lá duas coisas que você tem que avaliar duas coisas dois requisitos você preenche você pode falar com bastante força dentro do peito que fiz um ótimo negócio os dois grandes objetivos quando você está negociando com outra pessoa primeiro é você conseguir o que lhe interessa você preencher o seu interesse quando você está negociando com alguém você busca algo que a outra parte tem em contrapartida você vai oferecer algo que lhe interessa para o outro isso é um acordo isso é uma negociação nada mais complicado do que isso então o primeiro ponto é você preencher o seu interesse o segundo ponto então toda vez por exemplo que você faz um negócio que não preencher o seu interesse você sai com aquele sintoma de puta eu acho que não foi legal sabe não preencheu completamente seu interesse e sabe que podia ter feito melhor quem nunca fez uma negociação um acordo que você sai às vezes minutos depois de você ter fechado já está no carro você fala eu acho que podia ter sido melhor acho que não foi bacana ou seja é já errou no primeiro você não preencher o seu interesse e obviamente nesse vídeo do do book me eu ensino a fazer toda a construção pré negociação durante e depois mas aqui eu tenho que ser mais dinâmico nesse vídeo para não ficar tão longo aqui com vocês então o primeiro ponto que você tem que ficar no seu radar é preencher o seu interesse o segundo é na fidelização daquela parte é na manutenção do relacionamento ou na melhora ou no mínimo na manutenção daquele relacionamento porque toda vez que você faz um negócio no qual você causa essa a sensação na outra pessoa que ela não fez um bom negócio por mais que às vezes você sai que você aparentemente saiu na vantagem pode crer que aquela pessoa nunca mais volta negociar contigo então por mais que naquele momento você ganhou do futuro para frente você perdeu por exemplo o grande objetivo de um bom comerciante é negociar com outra pessoa ao ponto dele cumprir o interesse dele que era obter lucro numa transição vendendo um produto ou serviço mas a segunda coisa que está no foco de qualquer bom comerciante é a fidelização do cliente ele está preocupado também cara mas eu quero que você volte eu tô eu quero fazer lucro sim não tem nada de errado nisso ao contrário objetivo de qualquer negócio é contribuir e dar lucro porque quando ele dá lucro ele consegue contribuir mais e ser mais perene mas também uma uma grande preocupação de qualquer bom comerciante é quero que você saia feliz para você voltar sempre ou seja ele está preocupado na fidelização e na continuidade do relacionamento porque se ele faz um ótimo negócio ele lucra mais nessa venda vou colocar uma margem maior isso e aquilo tá ele pode até conseguir só que aquela pessoa nunca mais volta na lojinha dele nunca mais volta no negócio dele e além de não voltar ela vai proteger todos no qual ela conhece de você porque você não preencheu o segundo requisito então quando você tem essas duas coisas cara esse vídeo vale muito tá se você tem essas duas coisas no seu radar você vai conseguir fazer uma avaliação se você fez um ótimo acordo se você fez um ótimo negócio não só quando você preencheu seus interesses mas você garantiu pela manutenção e ainda assim pela melhora naquele relacionamento é o meu grande objetivo eu não só fico preocupado em fazer a manutenção no relacionamento mas sempre quero melhorar que a pessoa saia feliz demais porque é negócio bom quando todo mundo sai feliz obviamente naquela feed de aula eu fiz de uma maneira extremamente robusta para você ter um método para você ter um passo a passo mas eu fiz questão de trazer aqui para vocês porque muita gente eu vejo que você é chateada de um acordo de um negócio pode ser coisas mais um âmbito profissional ou pode simplesmente fazer um acordo com a tua mulher ou com o teu marido ou com um familiar sobre qualquer coisa então aprender a negociar e fazer bons acordos e ter habilidade todas as técnicas para chegar ao sim é uma coisa que depois que você desenvolve essas competências puta sua vida muda de maneira assim drástica 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 então eu espero ter feito sentido e para você qual é um ponto de atenção que todos devemos tomar quando estamos negociando a fim que a gente faça um bom negócio também quero aprender com você também deixa aqui obviamente também vou deixar o link do book me só fazendo um convite se você acredita que negociação faz sentido se você quer técnicas sabe robustas para aprender a fazer ótimos acordos e chegar no sim o link do book me está aqui vai ser um prazer poder te ver na nossa plataforma mas não mais se você você ficar atento esses dois grandes objetivos eu tenho certeza que a partir de agora você vai dar muito menos cabeçada tá bom não mas até o próximo vídeo tchau E aí 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 E aí